Música Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil Você de todo o Brasil, você de todo o hemisfério terrestre Pode participar desse jogo e nos ajudar a escalar para o Cartola Para quem não sabe, Cartola é o jogo mais baixado no mundo É o jogo Fantasy Game que fala, né Márcio? É o jogo mais baixado no mundo para quem gosta de futebol E mais precisamente, quem entende de futebol Igual muitos aqui do meu lado Primeiramente falo com ele, Márcio Coelho Seu boa tarde, seu bom dia Porque o vídeo fica gravado e o seu boa noite também Para quem estiver assistindo no horário, né? Uma boa tarde ao amigo internauta, aos amigos Luiz Boracki, Turter e também O Josué ali no comando Então você vai dar mais algumas dicas para imitar nessa rodada Rodada de décima sexta, uma rodada bem difícil Porque tem vários times que vão jogar com as reservas Certo ou não, meu amigo Luiz Boracki? Boa tarde Certo, você falou, tá certo, William Você é que é um estudioso do futebol, do Cartola Aí vira a noite pesquisando quem vai jogar, quem não vai Então tá coberto de razão Quase quatro horas para escalar o time? Rapaz, é quatro dias para ir mudando Vou falar para vocês Você deu que só para chegar aqui na rádio, aqui no SB Deu trabalho, né? Deu trabalho De tanto atraso, né? Mas é o seguinte, lembrando que você pode participar com a gente Manda um e-mail para radiobrasilsbo Arroba radiobrasil.com.br Tá certo, produção? Tá certo, né? Você manda um e-mail no final da primeira rodada Do primeiro turno Tem o que, Marcião? Tem um troféu para o campeão do primeiro turno E também depois para o campeão Do campeonato inteiro, diríamos Do segundo turno, mas Do restante do campeonato Que com convicta certeza não será Luiz Borasco Não será Luiz Borasco Porque o Luiz Borasco ficou três rodadas sem escalar, né? Ele estava fora, depois resolveu voltar Mas voltou com o gás inteiro Legal, já ao vivo aqui o grande Fernando Nunes Que perdeu para quem? Para mim, no mata-mata Perdeu para mim Diz que é bom, mas Entra em mata-mata e perde E você, como você foi no mata-mata? Eu não disputo mata-mata Mas você estava nessa Estava, então eu não sabia Eu escalei mal e fui mal Perdeu de novo Essa rodada de 15ª eu fui mal Não fui bem igual o Márcio Coelho Não fui bem igual o Luiz Borasco Mas hoje eu estou aqui para passar A dica para vocês Certo? Você vem de pijama hoje? Não brinca com isso Hoje eu estou representando aqui O Esporte Clube Corinthians É nós, Corinthians Um dos maiores clubes do Brasil Quem quiser enviar camisetas Ó, essa daqui é para sorteio Que dia vamos sortear essa camisa aqui? Na próxima quinta-feira Quinta-feira? Capivariano Futebol Clube Abre ela aí, Marcelo, para a galera ver Essa camisa bonita Deixa eu abrir aqui, ó Centralizada Marca aí alguém Compartilha agora essa live Que vai estar concorrendo Essa camisa do Capivariano Futebol Clube Quem que joga com o número 6? É que posição, Luiz Borasco? Olha, na minha época Era lateral esquerdo Ah, é? É, mas hoje é um ala É um ala É um ala Um ala, também Um ala, né? Ô, galera E lembrando que hoje A cantina DC Vai dar um par de convites Dois convites Para jantar amanhã lá Basta você colocar no comentário O Willian está aparecendo O que hoje? Coloca aqui a pergunta Mais da hora Vai ganhar dois convites O que que o Willian está aparecendo hoje? Eu estou aparecendo Um jogador Dois Na faixa Que era do Santos E foi para o Palmeiras O pessoal falou que apareceu Que o Lucas Lima Parece comigo, né? O que você falou? O Zé Love Porque eu sou mais velho A minha esposa falou Que o Márcio Parece o Ronaldo Fenômeno Ah, mas não é o primeiro Que fala, não É aquela camisa do Cruzeiro Verdade, Márcio Ela viu Nossa, parece o Ronaldo Fenômeno Pessoal, vamos falar de futebol Daqui a pouquinho A gente vai abrir o nosso Nosso time Ver quantas cartoletas Temos aqui Para fazer a escalação Lembrando que Temos aqui O Sabadão Jogo bonito De Atlético Mineiro E Bahia Não pegou seu Biotônico hoje, né? Atlético Mineiro E Bahia O Márcio Coelho Jogo bom para escalar alguém? Eu acho difícil Jogo bom De repente para o Atlético Mineiro Por jogar em casa O Atlético Mineiro Perdeu a quarta posição Depois de um longo período E quer recuperar Quer voltar A figurar no G4 Eu acredito Tem alguns nomes Nessa escalação Nessa rodada Do Atlético Mineiro Acredito que seja Uma rodada boa Para o Galo Márcio Posso discordar de você? Pode Eu acho que o destaque Do jogo Vai ser o goleiro Do Bahia O Douglas Eu acho que Olha É o goleiro Que tem a maior média Para mim O destaque Da partida Vai ser o Douglas Ele está no ativo Vai lá Você copiou Minha escalação De novo Eu não vou nem Olhei essa escalação O aplicativo Que é esse Será? Não sei O Bruno Silva Ao vivo Aqui agora Falando Bruno Chinelato Grande abraço Aí Mandando um salve Para a gente Ele é super fã Aqui Da SB Notícias Já é um Um cara fã Da nossa Programação Também Vai estar concorrendo Aí Concorrendo não Vai estar participando Se for bom Vai ganhar um troféu No final da primeira rodada E também No final do campeonato Então você Acha que é loucura Escalar jogador Do Atlético Mineiro? Não Eu vou no goleiro do Bahia Então não posso escalar Um jogador do Atlético Mineiro Correto Porque a chance dele trabalhar É bastante grande É bastante grande E ele tem uma Como você disse É uma opção Eu acredito que o Atlético Vai fazer gols Mas Gols? No plural? Gols De preferência do Ricardo Oliveira Vai ser difícil E o próximo jogo No sábado? Sabadão teremos Grêmio Provavelmente time todo reserva Contra o Atlético Paranaense É porque o Grêmio Está se preparando Para na próxima terça-feira Detonar o Palmeiras Porque eu sou mais Grêmio O Grêmio vai vir O jogo não vai ser na arena Que tem show Vai ser no Paquembu E o Grêmio vai ganhar Do Palmeiras De 3 a 1 Não é nós? Peraí Tem show na arena E o clube não vai exibir Uma É contrato Um jogo Ah então Contrato Porque já havia marcado Não esperava de repente Mas o estádio é ou não Do Palmeiras? O estádio é do Palmeiras Acho que dá mais dinheiro No dia de jogos O Palmeiras Quando não tem show Está no contrato Tudo que é combinado Não é caro O senhor sabe O que a gente combina Não é caro Com certeza Desde o casamento O senhor sabe Que é assim Tudo assim Cuidado com a sua latela Vamos aqui partir Para domingo Eu acho que esse jogo Eu acho que esse jogo aqui Tem que sair correndo De Grêmio e Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Tem dois No meu cartola Que eu escalei Que eu acho que ele vai ganhar Do time reserva do Grêmio lá Domingo Domingo Grêmio não O Santos e Fortaleza Galera Manda aí O que o Ilha está parecendo hoje Você vai ganhar dois convites Para jantar amanhã Na Cantina DC O Wilson José Proque Falou que eu pareço Ronalton Ronalton Domingo temos o Santos E Fortaleza Na Vila Belmiro Quem que assumiu Quem que está dirigindo O Fortaleza agora Depois que o Sérgio É o Zé Ricardo Zé Ricardo Desde Botafogo E Santos E o Rogério Sérgio Já chegou bem No Cruzeiro Chegou bem Motivou a galera Só que o jogo do Cruzeiro Contra o Santos também O jogador do Santos Foi expulso logo No começo da partida Que facilitou A vida do Cruzeiro E o Rogério Sérgio Já foi lá Já tirou o meia Volante E colocou o Fred Para pressionar o time Já logo com 20 minutos Já fez a primeira substituição E o mais engraçado Foi que dois jogadores Que vinham Meio que embaixo No Cruzeiro O Fred E o Thiago Neves Não vinham fazendo gols Não vinham atuando Da forma Que se espera dele Já voltaram a marcar gols E com a chegada do Rogério Renova a esperança do Cruzeiro Para fugir de vez Da zona de rebaixamento É porque No papel No papel O Cruzeiro Tendo os cinco melhores elencos É porque tem agora o jogo de volta Da Copa do Brasil Contra o Inter Vai ser No Beira Rio É uma esperança É uma situação complicada Para o Cruzeiro Que perdeu em casa É igual o Inter O Inter tem muito E pode não ter nada Pode ser eliminado em casa Pode ser eliminado No Rio do Flamengo Isso Pelo Cruzeiro E perder para o nosso Corinthians Campeonato Brasileiro Porque eu também vou vir de Corinthians Aqui Mandaram aqui que eu estou parecendo O goleiro Walter Esse aí foi o Bruno Silva A Sirlene Campagnolo Escreveu que gostou Da minha blusa legal Obrigado pelo O Valter goleiro já jogou no União Já Foi rebaixado E do União Ele foi para o Corinthians Isso Mesmo o União sendo rebaixado Naquele ano Ele foi um destaque É O União não ganhou nenhuma partida Em casa aquele ano Perdeu todos os jogos Que fez Eu estive no último jogo Inclusive Santos e União Barbarense Um dos últimos jogos Do Neymar Aqui Que ele veio jogar com o Santos Uma chuva E 4x0 Quatro gols do Neymar Nossa senhora Já existia Cartola na época? Já Mas era paulistão Tá bom Menos mal É mesmo porque o União Caimera só no Brasileiro Pessoal Tem Goiás e Inter No Domingão Serra Dourada Inter Com certeza De me todo Reserva se possível Vai colocar até os Os Reparador físico Vai jogar É E o Goiás Que não ganha uma parte Desde a volta Da Da O Goiás terminou em Sexto Em sexto Antes da parada da Copa América Depois não ganhou mais nenhuma partida E eu falei Eu Eu tô pagando o que eu falei Porque eu falei que O Goiás ia chegar A uma das primeiras colocações No final do campeonato E lembrando que o goleiro do Goiás É o mais caro do Cartola Tadeu Tadeu Que era da Ferroviária e da Araquara Exatamente Rapaz Olha A gente estuda Fechamos o contrato Com uma pessoa excelente aqui Ele entende tudo de futebol Depois Também no domingo Ceará e Flamengo Flamengo Com certeza Todo time reserva Ainda está aparecendo a Rascaeta Para escalar Mas Provavelmente Logo logo o Cartola vai tirar Com certeza Vai poupar Porque O Flamengo vai jogar No Beira Rio Vai poupar alguns jogadores E esse jogo Eu acho que tem uma chance Para o Ceará Se reabilitar A viagem é cansativa O Ceará vem fazendo Uma boa campanha Após a Copa América O Ceará costuma Tirar pontos Do time grande É E ele já foi O Ceará lá Empatou com o Santos Empatou com o Palmeiras Perdeu para o São Paulo Aqui no Morumbi Mas A metragem Meia contestada Sim Agora deixa eu te interromper Por que Não chamou o VAR Para ver Aquele Aquela trombada Maldosa Do Vogue lá Vamos conversar Com o nosso amigo São Paulino Que aqui é dois Corintianos E um São Paulino Por que Marcio Coelho Eu acredito que Ele preferiu Ao contrário de Alguns árbitros Que preferem jogar Tudo para o VAR Que vem acontecendo De qualquer lance Jogar para o VAR Ele Foi convicto Em falar que não houve A penalidade Alguns dizem Que é um lance De interpretação Na interpretação Dele não houve Na minha opinião Pênalti Poderia ter sido revisado Sem ser clubista Mas a turma da cabine Não podia chamar ele No ponto Igual o Josué Chama a gente aqui Sim Está mandando acelerar O Josué O problema é que ele Catou e falou Não Eu estou convicto Errou Assumiu a responsabilidade Assumiu a responsabilidade Eu estou tendo uma perspectiva Que o Josué Está até procurando Esse lance Para mostrar para a gente Ele é muito rápido O Josué é um cara Nota 10 Aqui na nossa produção Mandar um abraço Para o Otair Lopes Que está assistindo a gente Lá ao vivo Não estou conseguindo enxergar O Bruno Silva Está dizendo que o Ceará Pediu o cancelamento Do jogo Pediu Entrou Só que para mim Isso não existe também Perdeu Perdeu Acabou Acabou Esse negócio de cancelar Que nem aconteceu Aquele ano com o Corinthians Aconteceu com o Palmeiras Esse ano Voltou 12 Mas não cancelou O Botafogo pediu Foi da Ponte Preta Desculpa Foi Ponte Preta E Aparecidense Pela Copa do Brasil Que teve cancelamento E ficou vergonhoso Que a Ponte conseguiu Outro jogo Primeiro Ela perdeu de 1 a 0 O segundo Ela perdeu de 3 a 0 A cidade Ia no interior Abriu os portões Não cobrou ingresso Parou a cidade E a Macaca Perdeu de 3 a 0 Ficou feio Seria melhor ter deixado De 1 De 1 Você tem mais afinidade Em Campinas Com o time da Ponte Ou Guarani Ou Luiz Olha rapaz Em Campinas Eu torci pro Campinas Agora acabou o Campinas Que era o time De Marco Careca Aí eu fiquei Só torcendo Pro Corinthians E pra Juventus Da Rua Javari Você gosta mais Assim Que você mais Simpatiza Ponte Preta Gosto da Ponte Preta A história da Ponte A tradição Que tem de revelar A jogadores Acho que é Então em homenagem Ao meu cunhado Ricardo Que é o único cara Que torce pro Bugri Ele só torce pro Bugri O amigo Renato Eu vou ficar com o Guarani Que já foi campeão brasileiro Em 78 Em cima do Palmeiras Naquele pênalti Maldito Que o Leão Fez no Careca Bola fora do jogo O Leão Foi lá e deu peteleco O Palmeiras gosta De dar títulos Para os O time do interior Deu para a Inter Em 86 Gol do Itato Piquita Ah, foi esse time do Palmeiras Sempre entrando para a história A trombada A produção Quer mostrar a trombada Aí produção É isso? Aí, olha lá É um golpe de Muay Thai Aqui que meu 4G está falhando Espera aí Com 6, 7 pontos Que ele está Não tem Ele não vai conseguir fazer 40 pontos No segundo turno Para escapar do rebaixamento 40 pontos Ah, tá Por quê? 40 é muito Não, mas se ele virar com 5, 6 pontos Ele precisa de 40 no segundo Tá uma trombada aí Ô, Josué Porque o lance foi um lance estabanado Concorda, ô Borácio? O que é estabanado? É um lance doido A bola para lá parecia pingue-pongue Para lá, para cá, para lá, para cá Não teve um domínio Não teve nada É um desespero Que quando eu jogava bola Eu joguei muito tempo Lá em Moscou Na Rússia Jogava pela Rússia E era muito frio A gente tinha que tomar um golinho de vodka Para esquentar o corpo Mas isso não vem ao caso Hoje você toma em pioca ouro Hoje a gente não pode beber mais Porque a gente sempre está ao vivo nos programas Sempre está ou em rádio Ou em TV E quase derrubando o celular dele A gente não pode beber mais Vai trabalhar aumente Então esse lance aí, ó Garfar o Ceará Vamos lá, para o próximo CSA e Cruzeiro O que vale a pena aí, ô Marcião Escalar alguém desses Vale O Cruzeiro está em reabilitação CSA Beirando a zona da degola Já está ali O CSA vem no grande resultado Ganhou do Fluminense Aguentou a pressão O Fluminense Deu 30 chutes em direção ao gol Não no gol Não no gol E ele está falando Em direção ao gol Não no gol E acabou saindo com o resultado lá Que animou o pessoal lá de Alagoas Sim Animou E o Cruzeiro vem animado Com o grande Rogerão lá Uma boa oportunidade O refletor do lado do Borás Que ilumina mais Está vendo como ele é um cara iluminado Gente Esse homem é Parece um anjo, né Parece um anjo Botafogo e Chapecoense também Mas a rodada já na segunda-feira Vale a pena apostar no Botafogo aí Ô Marcelo Vale a pena Bora Botafogo sim Em casa está conseguindo A maior parte dos seus pontos Quanto que a Chapecoense fora Não ganha nada Ah Botafogo é uma incógnita, né Quando você acha que Que está decolando Ele começa a cair de novo Então O André Rosa lá da Alta Escola Mundial Está assistindo a gente O Leco Lá na farmácia em Barueria O Silvio Seruivo A Luciana Ribeiro Todo mundo curtindo a gente aqui Que legal Lembrando que você Na próxima quinta-feira Se você compartilhar agora Essa live aqui Você concorre a essa camisa Do Capivariano Que é de que cidade, Luiz? Capivariano é de Capivari Legal, ó Capivariano Ajuda aí, ô Marcelo Aí, ó Camisa bonita do Capivariano Vermelha Lembra o Inter Lembra o Flamengo Lembra a seleção da Espanha Lembra qual mais time vermelho aí? Fala mais três Mais três times vermelhos América de São José Do Rio Preto Que tá quase acabando Qual mais? América do Rio Grande do Norte América do Rio de Janeiro O rapaz só vai no América, né? O bicho é inteligente Ele é inteligente Ele é trajano Você que entrou agora Não esqueça Tá vendo esse belo jovem aqui, William? O que que ele tá aparecendo hoje? A melhor resposta é ganhar dois jantar amanhã na cantina ADC Suzano O que que ele está aparecendo hoje? Quem ele parece? Dois jantar? Dois Achei que era um Se eu fosse colocar lá Eu ia colocar o Zé Love Zé Love Oi Lembra o Liverpool São Paulo foi tricampeão Ah lá, a produção Fala aí, pode falar aí O Liverpool, né? O clube em que o São Paulo foi tricampeão mundial Foi Deixa eu recapitular isso mesmo Com aquele gol do Miller de Calcanhar? Não Foi o Mineiro O Americanense e Mineiro, lembra? Mineiro O meio de campo de São Paulo Tinha o Mineiro e o Josué Exatamente Certo? E o Chulapa era o atacante O Josué ali Ele fez, abriu a capa do Batman Mas igual ele fala E ajeitou o Fluminero Lugano era o zagueirão Saudade Que time que o São Paulo tinha, hein? E também terça-feira tem Palmeiras e Fluminense Jogo que não vai valer pra rodada Sabe por quê? É, mas não é nessa terça Viu, meu nome, Bruno? É no dia 10 de setembro Dia 10 a 3 Terça-feira o Palmeiras estará jogando no Paquembu Contra o Grêmio Pela Libertadores Lembrando que o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 1x0 E eu acredito no Grêmio Porque nós que somos corintianos e eu com o Ilha A gente vai torcer pro Grêmio Certo, Ilha? Tamo aí Tamo aí, né? Na verdade eu não torço contra Eu só torço pro meu time de coração Que eu não revelo qual é Vamos fazer o seguinte? Vamos pras escalações, galera? Vamos lá Vamos pras escalações Eu vou deixar o Luiz Boraski escalar goleiro Pode ser? Pode ser Sendo que eu tô bem visto aqui Acho que nós estamos com o mesmo goleiro Não, não Não Eu e o Luiz tem o mesmo goleiro, eu acho Mas... Deixa eu, né? Começar com o goleiro Deixa você? Porque eu tô mais perdido que o Seguem Tiroteio aqui O cara tá no... Mano, o cara tá com a tela do Google Tradutor aberta, gente Vai lá, Luiz O meu goleiro é o Douglas Do Bahia O nome dele é difícil, é Friedrich Friedrich É, mas... E eu não consegui achar a página ainda que eu preciso ir, gente Mas é o Douglas Eu vou zerar tudo aqui O Altair Lopes disse que o jogador do Ceará Tocou na bola antes da trombada Mas já foi uma trombada... Já foi um... Uma trombada injusta, diga-se de passagem Diga-se de passagem O... Volpi, ele já foi muito... Como se diz? Afoito no lance Não se vai numa bola daquele jeito, né, Luiz? Com certeza Você que jogou muito tempo futebol Mas não era no gol, viu? Não era? Não, a galera corria pra mim Vamos escalar aí, produção, então? Douglas Friedrich Friedrich Do Bahia Ele que no Cartola passado jogando pelo... Pelo quem? Não Você já reconhece? Ele foi o goleiro, o melhor goleiro do Cartola do ano passado retrasado Agora vocês vão ter que me ajudar Ele foi quando ele tava no Havaí Foi no Havaí, correto Ele fez a maior pontuação Foi retrasado Ele era fera Não Ele fez mais de... Se eu não estiver enganado 33 pontos Ele ainda é bom Só que ele tá numa fase assim, mais ou menos, né? Mais ou menos Ele tem a maior média do Cartola Dos goleiros Você pode pesquisar, estudar lá Não é mais ou menos O goleiro que tem a maior média do Cartola Não é um goleiro mais ou menos Mas não é o Gatito? Não, senhor Depois a gente vai ver isso aqui fora do ar Vamos apostar? Vamos apostar Sua barba? A barba na cabeça sua arrastada? Vai, fechou Não aposto porque eu acho que você tá certo É, manda ver aí o... Eu adoro apostar Vai só o lateral Jorge do Santos Jorge do Santos? É, Jorge, jogador do Santos Jorge jogador... Jorge jogador do Santos Custando quantas cartoletas esse moço aí? Tá 14,63 Bom, é um jogo que o Santos tem a probabilidade de fazer bastante pontos Acredito que o Jorge seja um desses jogadores convocado pra seleção Tá motivado e vai... É, o jogo do Santos é aquele jogo que pode derrubar a galera, né? Sim Os mais escalados é tudo do Santos, né? Mesmo o Carlos Sanches que não tá saindo agora Ele tá em segundo como uma escalada Aí tem o Jorge Tem o filho da Xuxa O filho da Xuxa tá lá Não podemos esquecer do Soteudo Soteudo Mas vamos que vamos Então, Jorge E o seu William? Quem que é o seu zagueiro aí? O lateral direito Lateral, lateral É, é o seguinte Se você tiver bastante cartoleta Você que tá nos assistindo Vale a pena Você tá escalando o Daniel Alves Você não vai ganhar cartoleta Mas você vai ganhar ponto Acredito que ele vai fazer Praticamente daqui pro final do campeonato Sempre boas rodadas O que que vocês podem falar? Eu concordo Gostei do primeiro jogo dele Você não concorda Pelo fato dele tá jogando de... Meia, né? Meia, cara Não, mas todo mundo joga de meia Sim Vamos até de meião, né? Ele é um lateral Mas no São Paulo Ele tá sendo ali improvisado na meia E agora... A chance dele Nem joga muita bola Ele e o Daniel Alves Você parece um pouco Van Fran também Eu parei Eu parei todo mundo, gente Deixa eu cagar Você Eu Escala um zagueiro bom Um zagueiro bom Vou escalar ele de novo Eu escalei na última rodada E vou escalar novamente Pedro Henrique Do Atlético Paranaense Que vai jogar fora de casa Contra o time B do Grêmio Tá? Mas ele tá jogando muita bola A média dele é alta Pode escalar sem medo Pedro Henrique Beleza? Meu nobre Túrtera É o Márcio Coelho Eita, nóis Tem duas opções Uma seria Ó que legal O Arboleda Do São Paulo Também é um zagueiro Que tem uma regularidade Pensa num cara Que eu não levo sorte Escalei esse lazarito E tem o Lucas Veríssimo Do Santos também Que é uma outra opção Que é? Que é meu segundo zagueiro Isso Eu iria de Lucas Veríssimo Só que a gente acaba Ficando com um time Muito no Santos Na defesa E leva um golzinho No final lá O Arboleda Acho que os dois Estão num bom nível Pra ser escalada Eu acredito que Quem for se basear No nosso time Pode fazer uma troca Não vai colocar Os dois do Santos Lá atrás E correr esse risco Então você pode Tá fazendo sua troca E de troca Quem entende bem É você E se você for bem Rapaz Eu troquei meu carro Essa semana Eu troquei de carro Eu troquei De mulher De mulher não pode Ainda não Eu sou casado Ó Eu troquei de carro Eu troquei de emprego E eu vou trocar De comentarista Em breve nesse programa Tá bom? Vamos lá Vamos nos recadinhos aqui Felipe Pereira O Luiz Manja de Bola Ó o nosso comentarista Fernando Nunes O William não sabe O William não sabe nada Não galera Quem sabe é ele Que fez 35 pontos Ó o Fabinho aqui Fabinho Peixoto Fala Luiz Beleza? Joia? O Tricolor já tá encostando Campeão tá chegando Também acho cara Que vai ficar ali Entre o Flamengo Como diz meu amigo William aqui O nosso Timão Ó E o São Paulo O Palmeiras vai ficar Meio do lado Não vai ser a vez O Palmeiras né E o Flamengo O Flamengo foi o primeiro Eu tenho 5 É Flamengo São Paulo Corinthians Palmeiras E Santos E o Inter de Porto Alegre não? Não o Inter não Não? O Inter vai Vai despencar Vai despencar Eu acredito muito Que o Inter vai dar um trabalho Para o Flamengo Nesse próximo jogo Vocês podem cobrar de mim Viu? Ah é? É O que a gente tem que falar Do Cartola aqui? Já me perdi Vamos de Arboleda Então Arboleda Pode ser o Arboleda? Pode Pode Então vamos lá O zagueiro Arboleda A nossa zaga já está fechada Fechada Vamos para o meio campo Eu posso começar Com o meio campo? Pode Então vou colocar ele Foi bem na rodada passada Não está tão caro Lembrando que a nossa formação Está 4-4-2 Então vamos ter 4 meias Opa O que você está mexendo Nessa formação aí? Querem mudar para 4-3-3 Pode ser 4-4-2 Mesmo nessa Vamos nesse jeito Vamos ver Vai estar voltando O centroavante Já escala aí O melhor meia do campeonato Pedrinho Pedrinho? É Daqui para frente Ah é? E o Pedrinho vai jogar Contra quem? O Pedrinho vai jogar Contra o Havaí Aonde? Ressacada Ressacada Esse cara está jogando Uma bola Ele é até o xodó da Fiel O ano que vem Ele não estará mais no Corinthians Acredito eu Vai ser uma oferta Uma das mais milionárias Do futebol Vai para o Flamengo? Não sei Palmeiras? Não sei Ah, o Palmeiras tem dinheiro Então vamos lá Eu vou para o meu meia E eu vou de novo nele Porque você veio sem? Ah não A minha meia está furada Tiago Galhardo O Ceará vai jogar Contra o Flamengo Como diz meu amigo Tortera Provavelmente O Flamengo Vai com o time misto Para o Ceará E o Tiago Galhardo É o jogador Que tem maior regularidade No time do Ceará Além dele bater falta Escanteio Tiro de meta Chuta gol Chuta de fora da área E sempre está deixando Seus golzinhos Na última partida do Ceará Em casa Ele guardou Três Três Golzinhos E eu estava com ele No meu time Estava Porque você escutou O palpite aqui Com certeza O Willian tirou ele Do time Naquela rodada Eu tirei ele de capitão Tirei ele de capitão E você Nobre Márcio Vai terminando No meio de campo Com quem? Eu vou de Soteudo Soteudo do Santos Mas você está quase Um santista Rapaz Eu acredito muito Nessa rodada no Santos Acho que o Santos Vai se reabilitar Nessa rodada Porque pega um time Do Fortaleza Trocando de treinador Essa transição Geralmente até o time Encontrar o jeito De jogar Do novo treinador É complicado E eu acho Que o Soteudo É um dos grandes Destaques do time Do Santos Baixinho Rápido Acho que É uma chance Agora eu quero ver Que caiu a cola Do meu amigo Turter aqui Ele que vai escalar O nosso quarto Meia Mas o que caiu Foi a rodada de sábado Pode deixar Eu ia fazer Uma menção Sobre o Soteudo Ele é um jogador Que está evoluindo E ele é barato Ele é um jogador Que está custando Sete cartoletas E cinquenta Agora você sabe Por que ele é barato Turter? Por causa do tamanho Ele é barato O seguinte Quando ele veio Para cá Diferente do Daniel Alves Que ele já veio Com histórico Então o Daniel Alves Já entrou caro Ele entrou baratinho Com um e pouco E ele demorou Para decolar no Santos As primeiras partidas dele Ele foi Só lá embaixo Foi depois que ele Foi para a Copa América E retornou Que retornou Que deslanchou Eu escala Eu escalo então Você escala O meia Falta o meia Falta o meia Rapaz Eu estou com ele aqui no meu time Não sei se ele vai jogar Mas eu estou com a Rascaeta A Rascaeta Ele não vai jogar Você tem que ficar de olho Se ele vai jogar ou não Tem outra opção Mas essa outra opção Vai contra o nosso goleiro Que eu teria Que é o Casares Contra o goleiro Casares Adoro escalar ele Pode pôr o Casares Pode pôr o Thiago Neves Mas o goleiro nosso É o Douglas Então não compensa Então não seria certo Mas temos ali Outra opção Temos o Júnior Urso O Gerson Não sei se vai Se vai para o jogo também O Júnior Urso Não seria uma boa Porque a gente já tem o Pedrinho Já tem o Pedrinho E o Bruno Guimarães Eu gosto particularmente Excelente Pode ser Pode Contra uma reserva do Grêmio Pode ser uma opção Excelente O Bruno Guimarães Do Atlético Paranaense Isso É uma boa O time fica bem balanceado Ali na frente Porque atrás ali Está muito Santos É louco O Fernando Silva Ele está falando aqui Santos É o time do Márcio Coelho O Douglas Stefanini Está falando O ídolo do Willian É o Dudu Se liga Douglas É Não 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 mandando aqui Foi Uma vez Eu tinha uma Eu tinha uma lanchonete Um tempo atrás O cara levou a família toda Para almoçar lá E não pagou Vai O que quiser Continua aí O ataque agora Nosso amigo Márcio Coelho Vamos lá então De ataque Eu estou jogando no 4-3-3 Porém acho que eu vou alterar Depois para essa formação Até porque eu estou confiando Muito nesse nosso time Quem que é? Antony do São Paulo Uma das minhas opções Ele está no meio Como a gente tem dois Vamos decidir que você acha que é uma boa Ou o Luiz tem uma outra opção Fiquem à vontade Você pode escolher o seu O Antony é bom Para esse jogo né gente Acredito eu Porque Em alguns jogos como clássico Ele fica bem apagado né Treme É nojo ainda né Minha opinião É que nem um Pedrinho Pedrinho só leva sorte Só levava sorte contra o Palmeiras Agora Pedrinho Qualquer jogo que ele está entrando Está jogando bem Ele era uma espécie do Romarinho Sim Romarinho contra o Palmeiras Era só alegria Podia escalar no Cartola Certo Agora vamos para o segundo atacante Pode ir Esse Esse é a surpresa hein Esse eu não escalei ainda Vou escalar nessa rodada É o cara que mais faz firula Mais finta no Campeonato Brasileiro Você sabe quem é? Atacante É Finta Apanha Finta Mais chuta no gol Nunca faz gol Michael do Goiás Não acredito O Michael do Goiás Depende como a turma traduz É Michael mesmo Bom eu vi em alguns jogos Michael né Ou Michael né Depende como a turma quer né É Ele Como somos brasileiros É o Michael É Para o português Para o português do Luiz Pode ser Michael O meu português O meu né Vamos lá O meu nobre amigo Tórtera De vez em quando Sempre esdrúxulo né Tórtera Mas estamos aí É um sarrinho É Como se diz Saudável Saudável Técnico A sua vez Tórtera Eu vou escalar o técnico Você vai escalar o técnico Vou colocar um técnico caro Pelo menos a gente vai Vai ficar com um ponto legal Sampaoli Sampaoli Coloca ele aí Você está em plena convicção Que o Santos vai ganhar Vai ganhar E bem Jorge Sampaoli Dois gols do Soteudo Dois gols do Soteudo E um gol do goleiro É Batedor de falta Eu sei O Everson O ano passado Ele fez um gol No campeonato brasileiro Jogando pelo Ceará Você lembra disso ou não? Foi contra o Corinthians Não foi? Foi Eu acho que ele lembra Que raiva Vamos lá então Passando o time A limpa Rapidão Vamos colocar o time Aqui na tela Ainda não escolhemos O capitão Não escolhemos o capitão Mas dá para vocês Ver aí O time está bonito Está na tela A gente não vai falar Falar em bonito Rapaz A dona Josi Está falando E aí bonito Dona Josi É a esposa? A esposa Pode ser Vê lá Assiste Pelo menos Minha esposa Viu Ele demorou Dona Josi Ele demorou Muito para chegar em casa Cobra ele aí Onde você foi Porque ele demorou muito Para chegar Chegamos atrasados Aqui no programa Viu Capitão Capitão Márcio Vamos deixar a vez Para você Para mim? Vocês nunca deixaram Escolher o capitão Deixa você Vamos lá Não Mas eu vou escolher Um que eu tenho certeza Que quer o Márcio Que escolher Depois vocês vão querer Cobrar de mim Posso escolher o capitão? Pode Com certeza O goleiro O meu goleiro? É O meu goleiro? Pegou confiança Ou ele ou o Anthony Mas aí o Márcio Já fez uma cara De tristeza Vamos por o Anthony Não Você vai escolher hoje É Seja quem for Pode por o Anthony Então Já errou Mas é uma regra Eu não aguento a pressão É um dos dois No meu time É um capitão No meu time Ele vai ser o capitão Quem vai ser o capitão? O Douglas O que ele chama? Frederic É isso? Isso Quase Polonês? Alemão? Pode pôr aí Douglas Capitão Tigre o Anthony E põe o Douglas Capitão do Turtera Pronto Deixa aí Vocês vão ver se esse cara Não vai estourar Rapaz A gente tem que agradecer O José Dá um trabalho pro José Não é fácil não Tá certo Tá certo Ó Estão mandando abraço aqui Santos do Março Coelho O Fernando Um abraço pro Fernando Ô dona Josi não É o Vitor Hugo Rapaz Que tá mandando mensagem Pra São Vitor O que você vai fazer Pra sortear as pessoas Que falou Rapaz O primeiro que você tá aparecendo É o Ronaldon Vai lá ver quem falou Que você parece o Ronaldon Ronaldon? Eu vou até pesquisar Quem é o Ronaldon Que eu nem conheço Ah não vou conseguir achar mais não Depois você acha O Ronaldon? Eu acho Dá uma olhada aí Vai Ao vivo é difícil É difícil? Seu celular de última geração Raul chegando agora Terminando o programa Raul Tá atrasado hein Mas eu acho que é o Willi É uma palavra que tá aparecendo Do Alessandro do Inter É Mas dá uma olhada O que você acha aí Março Eu acho que é o Wilson Proc Proc Dá uma olhada Vamos ver Lava no começo Ronaldon Gostei desse nome pra você Turtera Esse aí é o Wilson José Proc E o Wilson José Proc Ganhou duas jantas amanhã Na cantina ADC Suzano Aí Beleza? Seu nome vai tá lá É só chegar na entrada E falar o nome lá E você que tá assistindo agora Pode compartilhar essa live Porque essa camiseta Camisa Camiseta ou camisa? Camiseta do Capivariano A camisa Uniforme Uniforme Do Capivariano pode ser seu A partir de quinta-feira Legal? Esse clube aqui Que já deu muitas glórias Pro seu torcedor É Seu Willi Legal? Gente, então Até a próxima quinta-feira Meio-dia Hoje eu vou começar agradecendo Primeiro, né? Claro Manda um abraço pra todo mundo Que aguentou a gente até agora O nosso amigo Josué Que a gente fica mudando de horário Direto Que o Willi atrasa E hoje a mãe dele Tava com o trailer fechado E teve que desembolsar o lanchinho Aí foi pesquisar preço Por isso que ele chegou atrasado Mas na próxima quinta-feira Meio-dia pontualmente Estaremos aqui Certo, Márcio? Certo Boa tarde Boa tarde ao amigo internauta Quem participou Luiz Turtri também ao Josué E até semana que vem Com mais um Cartoleiros Brasil Legal Vou indicar meu barbeiro Também pro Luiz Boraschi Que hoje não conseguiu Colocar o microfone Por causa dos pelos E é isso aí, gente Um grande abraço a todos E segura isso aqui pra nós Obrigado Ah, você não deu os 10 da liga Quis 10 Vou falar pra você Quer falar? Fala aí correndo Quem são os 10 primeiros colocados Mas tem que ser rápido Rápido Faz a cola Cadê a cola? A produção cobrando A cola aí A cola é esse, rapaz Vamos lá Ragatango Insano é o primeiro Lucas é o segundo Dancinha de Rato é o terceiro Julião é o quarto Destrói o quinto Bolsomito é o sexto Hermes Vitton Que é o meu aniversário Do Mata Mata É o sétimo no geral Menilo Esporte Clube Piezão E o Marcos Futebol Tchuin Beleza, galera? Até Valeu Valeu, galera A gente se fala Valeu, pessoal Tchau, tchau Hoje foi bom, né? Olha lá